Um curso à distância e gratuito para dar ao consumidor noções básicas de orçamento familiar, crédito e investimentos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de outubro. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Na primeira turma do curso Gestão de Finanças Pessoais, mais de 3 mil pessoas se inscreveram e por isso a Escola Superior de Administração Fazendária, AFA e o Banco Central, que organizam o programa, decidiram abrir uma nova turma. Quem conversa com a gente é Alexandre Mota, diretor-geral da ESAF. E por que você decidiu criar um curso sobre gestão de finanças pessoais? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores da NBR. Na verdade, esse programa é um programa extremamente importante porque com os ganhos do ponto de vista de renda da população brasileira ao longo dos últimos anos, diversas pessoas tiveram acesso a serviços bancários, a conta bancária e tinham dificuldades de lidar com toda a complexidade do sistema financeiro, dos inúmeros produtos do sistema financeiro. Isso gerou algum nível de endividamento, de dificuldade. Então, o Banco Central procurou a ESAF com a ideia de fazer um curso de formação para essa área para auxiliar todos os cidadãos brasileiros que precisem desse tipo de conhecimento. Então, nós estamos junto com o Banco Central nessa empreitada para tentar difundir conhecimentos que facilitem ao cidadão lidar com toda essa complexidade, resolver ou melhorar a sua posição de orçamento familiar, de endividamento, aqueles que estão nessa situação, com essa necessidade, e aqueles cidadãos que têm sonhos, desejos de consumo, como uma casa, um carro ou uma viagem. Enfim, aquisições de maior prazo de aquisição e que precisem utilizar os instrumentos que o setor financeiro lhes proporciona. Então, é para isso que o curso foi desenvolvido. A pessoa que se inscreve, ela basicamente tem informações sobre, por exemplo, como abrir uma conta corrente, esse tipo de coisa? Vai um pouco além disso, de como lidar com o endividamento, como preparar o seu orçamento pessoal e familiar, como lidar com os diversos produtos financeiros à disposição, temas dessa natureza, de finanças pessoais. É um curso à distância, como é que funciona? O aluno recebe material por e-mail, ele tem acesso a um site específico, ou como é que é organizado o curso? Ele tem acesso a um site específico. As inscrições vão estar abertas até o dia 12 de outubro, para essa segunda turma, e o curso se inicia no dia 14 de outubro, e o curso é de 20 horas. Portanto, as pessoas, elas podem fazer o curso mais rápido ou mais devagarinho, de acordo com a sua disponibilidade. O curso vai estar aberto até o dia 16 de novembro. A gente tem essa janela, porque tem chat para tirar dúvidas, para conversar sobre temas ou discussões sobre temas relacionados ao curso. Então, por isso, a gente tem o período do curso, de 14 de outubro até 16 de novembro. A inscrição vai até 12 de outubro, e são 20 horas o tempo total de dedicação que o aluno precisa ter para poder completar o curso. Quem estiver interessado, como é que deve fazer para se inscrever? É só entrar na página da ESAF, www.esafe.fazenda.gov.br. Lá na página tem um carrossel com várias imagens, vários banners que vão se sucedendo. É só você observar esses banners, vai ter o banner do curso de gestão financeira. É só clicar lá, e aí ele vai ter acesso para poder se inscrever. Então, agradeço a Alexandre Mota, diretor-geral da Escola Superior de Administração Fazendária, lembrando que as inscrições que devem ser feitas até o dia 12 de outubro vão ser confirmadas até um dia antes do início do curso pela ESAF, e dúvidas podem ser esclarecidas pelo endereço de e-mail educaçãofinanceira.ead.gov.br. Ana Gabriela.